Cerca de 200 pessoas participaram no domingo no segundo trail em costas do Corno de Bico. Com início e fim na sede do Centro de Educação e Interpretação Ambiental do Corno de Bico, na freguesia de Vascões, este evento dividiu-se pelo trail de 25 km, um mini trail de 10 km e a caminhada de 6. Pratico há mais ou menos 3 anos, eu andava no BTT e agora eu mudei-me para aqui. Gosto muito de fazer o desporto na natureza. Acho que vai ser um percurso bonito, que as paisagens são bonitas, penso que vai ser um bom trail. O ano passado a caminhada, a paisagem é lindíssima, o tempo está maravilhoso, o pessoal está todo animado, portanto tem tudo para correr bem. Apesar do sucesso neste segundo trail, a organização já aponta baterias para a edição do próximo ano, onde espera aumentar o número de participantes. Esta edição para já teve bastante influência, teve o dobro da influência do ano passado. Estamos com cerca de 200 participantes e alguns de alta qualidade. É uma atividade para crescer. Acesse o nosso site www.mesmerism.info.com.br No que diz respeito ao plano esportivo, os atletas corenses Carla Pereira e José Correia estiveram em grande destaque ao conseguir o primeiro e terceiro lugar, respectivamente, nas categorias feminina e masculina do trail de 25 quilômetros. É bonito, é muito espírito de equipa, o pessoal ajuda-se todo um ao outro durante a prova, acho que é pelo convívio, não por competição, pelo convívio. A competição é superar-nos a nós próprios, não querer o primeiro, o segundo, o terceiro lugar, mas superar-nos trailer após trailer. Acho que é o produto que é bonito e já ano passado vim aqui e ganhei-a, este ano estava mais competitivo e fiquei interesseiro, mas é bom que haja muita continuidade, não é? Porque vir aqui ganhar e dizer só eu, não acho que não tem piada nenhuma. Acho que para o ano que se continuarem a fazer que é bom e acho que o produto que é lindíssimo mesmo, é espetacular. Este evento foi organizado pela Associação Em Costas do Corno de Dito e pela Câmara Municipal de Correia Estrutora.